Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Thiago Aguiar daqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você quais passos eu faria para aprender uma nova linguagem de programação de forma eficiente e rápida. Então já deixa o seu gostei para ajudar o trabalho aqui no YouTube e bora lá! Uma linguagem de programação nada mais é do que uma ferramenta com um único objetivo, resolver problemas. Dito isso, o primeiro passo que você deve fazer para aprender uma nova linguagem de programação é encontrar um problema para resolver. Algumas linguagens possuem um direcionamento melhor para resolver determinados problemas. Por exemplo, se você quer aprender a criar aplicativos para iOS, macOS, watchOS, por exemplo, Swift é a linguagem mais indicada pela Apple, ideal para a resolução destes casos. Outro exemplo, se você decidiu aprender JavaScript para aprender a programar para a web, encontre um problema para resolver na web, como criar um cronômetro online, por exemplo. Digamos que você queira, sei lá, trabalhar com Go, a linguagem criada pelo Google. Esta é uma linguagem muito utilizada pelos desenvolvedores back-end. Logo, encontre um problema para resolver dentro do contexto de back-end. Vou dar alguns outros exemplos no decorrer do vídeo, combinado? Aqui vejo dois caminhos para aprender a nova linguagem de programação, que irá solucionar um daqueles problemas escolhidos no passo anterior. Hoje em dia, podemos encontrar tudo na internet, e quando eu falo tudo, é tudo mesmo. O problema é que ter muita informação acaba gerando paralisação, principalmente quem está começando, e é iniciante nessa área. Descobrir qual é a informação correta no meio desse mar de informações é um trabalho que demanda muito, mas muito tempo, e precisa ser testado, validado, seja por você mesmo ou por outras pessoas que já fizeram isso. Por isso, eu vejo dois caminhos aqui a decidir nesse passo. A primeira maneira é a maneira paga e rápida. Aqui você não vai correr atrás da informação para descobrir qual é a correta e qual funciona melhor para você. Aqui você vai pagar para alguém que já chegou lá, onde você quer chegar, ou seja, um instrutor ou uma instituição. Algo que seja como um GPS mostrando o caminho das pedras que essa pessoa já percorreu. Eu, por exemplo, atuo no desenvolvimento mobile há 10 anos, e já criei dezenas de aplicativos, tanto iOS quanto Android. Eu tenho esse GPS para você aprender a criar aplicativos nas duas plataformas, de forma rápida, estruturada, dentro de um treinamento em vídeo. Algo que provavelmente você levaria alguns anos para dominar por conta própria. O outro caminho é a maneira lenta e gratuita. Aqui você percorre sua própria jornada, acertando, errando e avançando e regredindo, até testar e conseguir. Nesse caminho, você economiza um dinheirinho e investe no seu tempo para encontrar a informação correta. Em outras palavras, toma todas as decisões assertivas e errôneas. Os dois caminhos são válidos. A minha recomendação é que se você é iniciante, entre em um treinamento onde o instrutor irá te mostrar os caminhos que você nem imaginava que existia e, consequentemente, iria demorar muito tempo até pensar em pesquisar aquele assunto. Agora, se você já é experiente e com o tempo sobrando, recomendo o caminho 2, pois você já sabe o que procurar, como procurar e como se virar sozinho quando os problemas aparecerem. Sair do zero para a primeira linguagem será bem mais demorado do que da quinta para a sexta. É como lançar um foguete. No começo, é um esforço enorme para o foguete sair do chão. Depois de quilômetros de distância da terra, o foguete já entra em um estado mais tranquilo, com esforço quase zero para avançar. Dito isto, eu aprenderia somente uma única linguagem profundamente e esqueceria todo o resto até dominá-la. O mais importante no começo é compreender a base da linguagem, como estrutura de dados, controle de fluxo do programa, paradigmas que ela trabalha, coleções de dados como HashMaps e Arrays. Não precisa querer dominar algoritmos complexos nem nada disso. Foque em compreender por que de cada palavra da sintaxe precisa estar ali naquele momento, ao invés de querer decorar códigos. Coloque em prática uma ideia bem simples para sentir como a linguagem funciona, como o programa de linha de comando. Pode ser um gerador de senha, pode ser um conversor de dados, de TXT para CSV, ou até mesmo um script de download de imagens. Você escolhe. Também não precisa perder tempo pensando em uma ideia disruptiva, que ninguém fez ainda. Não, o que você deve fazer é praticar em uma ideia já pronta. Reinvente a roda sim. Seu objetivo nesse momento não é resolver necessariamente o problema que ninguém resolveu. Seu objetivo aqui é aprender como resolver um microproblema com a nova linguagem de programação que você quer aprender. Só depois de familiarizado com as estruturas base da linguagem de programação, eu colocaria em prática algo que demandasse uma persistência de dados. Algo onde possamos entender conceitos para criar, para atualizar, ler e para excluir esses dados. Lembre-se, para resolver qualquer problema computacional, precisamos manipular dados. Construir um projeto vai te dar a chance de colocar tudo o que você aprendeu em prática e ver como todas as diferentes partes da linguagem nova que você está estudando funcionam juntas. Pode até parecer uma ideia muito boa, mas acredite ou não, a maioria das pessoas não sabem usar o Google. Elas não sabem pesquisar. Conforme você for adicionando novas funcionalidades no seu projeto, melhorando ele, você terá necessidade de buscar informações novas. Aprender a aprender é uma das habilidades mais importantes que todo programador precisa desenvolver. Repita. É isso mesmo. Faça um outro ciclo. Resolva outro problema com um outro grau de dificuldade, um pouco maior, usando a mesma linguagem de programação. Pratique mais com as peculiaridades que aquela linguagem tem. Aprenda a pesquisar mais. E repita o ciclo novamente. Quanto mais você usar uma linguagem, quanto mais você usa essa linguagem, mais confortável você fica com ela. A melhor maneira de você melhorar na programação, em qualquer linguagem que for, é escrever no código e fazê-lo funcionar. Depurar ele e aprender com ele. Não desista quando os erros acontecerem, porque eles irão acontecer. Isso faz parte do processo do aprendizado. Lembre-se de que aprender uma nova linguagem de programação pode levar bastante tempo e esforço, mas é uma habilidade valiosa que você pode ter hoje. Continue em frente e você alcançará os seus objetivos. Gostou dessas dicas? Então comenta aqui embaixo e me conta as suas experiências, o que mais você gostou. Eu vou adorar conversar com você para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto de nova linguagem. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Se você puder também compartilhar esse vídeo com seus amigos, isso ajuda demais aqui o trabalho pelo YouTube. E por último, mas não menos importante, se você quer se aprofundar em Kotlin ou em Swift para aprender aplicativos móveis, eu tenho playlists gratuitas aqui no canal, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E também se você quiser se aprofundar de uma forma mais rápida em desenvolvimento Android e iOS profissional, entre no nosso treinamento que também está na descrição aqui do vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.